Boa noite, o Agenda chega para te deixar por dentro da programação cultural de BH. No programa de hoje você confere uma entrevista com a autora Patrícia Maez, a peça do ator Marco Nanini e os shows que acontecem no fim de semana. Então não saia daí que o Agenda já começou. Vamos lá? A luz branca Ó, tá ouvindo? Hoje o Agenda está no ritmo da nova música do Grupo do Amor. Na semana passada a banda lançou o single que leva o nome do mais novo álbum Piracema. O disco foi gravado no Rio de Janeiro e contou com a ajuda da Lei de Incentivo à Cultura. Piracema foi composta pelos quatro integrantes da banda. O álbum tem lançamento previsto para os próximos meses, mas os shows ainda não tem data para começar, já que metade da banda deve viajar pelo Brasil com o Caetano Veloso na turnê de Abraçaço durante 2013. O novo trabalho da banda está nas redes sociais facebook.com barra Conjunto Musical do Amor. E a UFMG recebe as atrações do Caminhão Museu Sentimentos da Terra. O Museu Itinerante foi desenvolvido na parceria entre o Projeto República, Núcleo de Pesquisa da Universidade e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Dentro da programação, o público pode conferir uma biblioteca especializada, exposição interativa e contação de histórias, além de vídeo documentários. 11 vídeos contam a luta pela terra com a narração dos artistas brasileiros Chico Buarque, José Wilker, Dira Paz, Gilberto Gil, Caio Blá, Letícia Sabatella, Maria Betânia, Regina Cazé, Seu Jorge, Vera Holtz e Wagner Moura. Música O Museu Itinerante fica estacionado no Grande do Sul. Programado da Reitoria da UFMG, no campus Pampulha, até o dia 27 de março. Toda a programação é gratuita. Um homem promete ter a solução para uma tarefa que todo mundo teme, pedir um aumento de salário ao chefe. Esta é a missão de Marco Nanini na peça, A Arte e a Maneira de Abordar Seu Chefe para Pedir Um Aumento, que conta com a direção de Guéua Reis, e é apresentada nos dias 22 e 23 no Teatro Bradesco. Em uma espécie de manual de alta ajuda, o personagem complexo e irônico fala de várias possibilidades e contextos constrangedores do tão sonhado aumento. A peça também faz uma crítica à vida moderna e ao mundo dos negócios. Como abordar o seu chefe para pedir um aumento de salário o mais rapidamente possível? Você volta a procurar o doutor Xavier e ele não se encontra no seu escritório. Você aguarda no corredor do seu letor. Está com cara de que ele não vai voltar. Você vai ver a dona Yolanda. Suponhamos que ela está em seu escritório. Suponhamos que ela está de bom morro. Você troca uma ideia com ela. Primeira alternativa. Você não avista o doutor Xavier voltando ao seu escritório. Você vai puxando o assunto com Yolanda. Segunda alternativa. Você avista o doutor Xavier voltando ao seu escritório. Rápido como raio, você encontra um pretexto para sair. Vamos pentear as sobrancelhas. Na década de 80, uma série de filmes com enfoque comercial marcaram época e renderam franquias de sucesso. Por outro lado, importantes cineastas lançaram obras autorais que fugiam da lógica dos blockbusters e se tornaram clássicos. Esses trabalhos são destaques na mostra de cinema que estreia amanhã no Cine Humberto Mauro. The Other Sides, Revisões dos Anos 80, destaca alguns dos trabalhos de diretores como Stanley Kubrick, Martin Scorsese e Woody Allen, que percorrem temáticas e gêneros diversos, como o drama, a comédia, o terror e a ficção científica. Entre os destaques da mostra estão os filmes O Iluminado, Touro Indomável e Hannah e Suas Irmãs. Para quem ainda não conhece, o Cine Humberto Mauro fica no Palácio das Artes. A entrada para a mostra é gratuita. Atriz e musicista, Patrícia Maez, se lança no mundo da literatura e publica o primeiro livro, O Céu é Meu, composto de 15 contos que narram de forma delicada situações corriqueiras. O Agenda bateu um papo com a escritora, esposa de Lobordes, e é isso que você confere agora. Eu estava escrevendo um romance, já acabei, fui escrevendo, fui escrevendo e de repente eu queria ter um livro de contos. O Céu é Meu é um dos contos. É uma história de superação que não se supera e é um título muito forte. Era, portanto, como a liberdade, era como ter segredos a mais, como criar, como se inventar. Sem o prazer das águas, ela estava enredada no universo das repetições. Tinha de ficar perambulando dias sem quebras de acontecimentos relevantes, dividindo o tempo, dando sentido às horas de sobra ao redor. E as coisas são muito velozes e é como se esses personagens pedissem um pouquinho mais de calma. As histórias, como eu falei, são personagens de estratos sociais diversos, situações muito distintas. Tem alguma coisa confessional, como o pianíssimo, que conta a minha experiência com a música, na época em que eu tocava em orquestra. São temas variados. Eu sempre escrevi, sempre. Eu nunca deixei de ser musicista. Eu já sentia que era como se aquilo fosse um preâmbulo para uma coisa maior, assim, onde eu fosse me expressar de uma forma diferente. Mas isso é muito impregnado em mim. E eu escrevo como quem faz música. Eu sinto que tem uma cadência na minha escrita. É como se tivesse uma linha melódica que é meio que definida pelo tamanho das sentenças. Depois viu que não precisava de música. Tentou de tudo. Ficou nua e olhou seu corpo. Imaginou que era bonita. Forçou ao máximo até chegar em um prazer mísero que a fizesse lembrar da entrega a um mundo impenetrável sobre o qual ninguém jamais saberia e que nunca precisaria dividir. Muito legal, né? Sucesso para a Patrícia e o novo trabalho. E agora a gente dá um giro rápido pelos shows que a Capital recebe no fim de semana. A dupla Fernanda e Sorocaba toca no Chevrolet Hall amanhã. Os sertanejos apresentam um show do DVD gravado na Ópera de Arâmia, em Curitiba, e que foi indicado ao Grêmio Latino por ser o primeiro DVD no mundo totalmente registrado com a projeção mapeada em 3D. Já o grupo Pedro Letícia se apresenta no Grande Teatro do Sesc Palladium. Eles lançam o novo CD Eu Sou Pedreiro, que já desponta com o hit Ela Traiu Rock and Roll. Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 a inteira. E quem acha que Bibi Ferreira somente atua pode se surpreender com o show musical Bibi Histórias e Canções no Palácio das Artes. Aos 90 anos, ela divide o palco com a orquestra regida pelo maestro Flávio Mendes. O agenda de hoje vai ficando por aqui, mas para terminar eu ainda indico a festa Push California Soul, que acontece no domingo no Mix Garden. A atração são os californianos do Sublime With Home. Com mais de 20 anos de carreira e mais de 17 milhões de discos vendidos, eles prometem cantar um grande sucesso. Para comprar ingressos e ter mais informações, acesse o site que aparece na tela. Hoje o programa começou com o single Piracema, da Banda do Amor. Mas agora você fica com a música Verdade Chinesa, de Emílio Santiago, cantor de voz marcante, revelada no programa Flávio Cavalcante, na década de 70. O músico, que entrou para a história da MPB com a série Aquarela Brasileira, faleceu ontem aos 66 anos, após sofrer um AVC. Fica aqui a nossa homenagem. Nós nos encontramos na próxima quinta, às 8 da noite. Aproveite a programação cultural de BH. Semana que vem tem mais. Tchau! A tarde cai, noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo passou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final Será que é fazer o que o melhor... Seguindo a cartilha que toi E isso vai ter de totally mystery Não consegue ficar